Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje dia 2 de outubro, vamos dar início aí, vamos ver, esse vídeo eu vou falar sobre atividade avaliativa de geografia, certo? Então vamos lá, número 1. A atividade econômica de ser entendida como um processo. As atividades econômicas podem ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias. As atividades primárias são aquelas ligadas às atividades que ligam diretamente com os elementos naturais. Responda a cada uma das perguntas apresentadas. O que é atividade econômica? Letra B. Como as atividades econômicas podem ser classificadas? Moleza, né? Tá aí até no enunciado pra vocês. E aqui estão ligadas as atividades econômicas primárias, também tá aí no texto. 2. As atividades econômicas secundárias são aquelas que têm a transformação de recursos como principal processo de obtenção de bens ou produtos. Qual é a função das indústrias do setor secundário? Moleza. 3. Por quem a maior parte das atividades econômicas secundárias é realizada? Por quem aí? Que a maior parte é realizada. 4. As atividades econômicas terciárias são aquelas que têm o comércio e a prestação de serviço como principal atividade. O que são as as atividades econômicas terciárias? Moleza aí também, né? Número 5. Comércio é toda e qualquer forma de compra, venda ou troca de produtos, bens, mercadorias ou serviços. Quais os tipos de comércio existentes? Nós temos vários, né? Então, vocês irão colocar aí. 6. Escreva como acontece o comércio direto e o comércio indireto. Então, letra A, vocês irão colocar sobre o comércio direto. Quem que é o comércio direto? Então, vocês irão me explicar aí. E quem é o comércio indireto? Então, vocês irão me explicar também. 7. Quais os tipos de comércio em cada situação? Antônio é agricultor e vendeu toda a sua colheita de feijão a uma rede de supermercado. Ele aí, que comércio é o dele? Qual que é o tipo de comércio dele? Letra B, Paulo e o marido vão realizar um café da manhã para uns amigos. Para isso, comprar um quilo de laranjas e uma dúzia de bananas. Esse tipo de comércio aí é qual? Selina quer abrir uma lojinha com os aterrezanados que ela confecciona. Mas, para não arriscar, anunciou seus produtos na internet e já recebeu algumas encomendas. Então, qual que é o tipo de comércio aí da Selina? Certo, pessoal? Então, essa foi a explicação da nossa atividade avaliativa de geografia. Espero que vocês façam com cuidado, prestando bastante atenção, com calma, tá bom? Tá moleza, tá bom? Tá fácil. Basta ter estudado a nossa revisão que vocês darão conta de fazer, certo?